Olá, meus amigos! Hoje vamos fazer um arroz de costela aqui no Cozinhando com Simplicidade. Quero agradecer a você que se inscreveu no canal TV Sangue de Gaúcho no YouTube, a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook na nossa página TV Sangue de Gaúcho. O Sangue de Gaúcho é um programa que vai ao ar pela TV Richim, pela TV Passo Fundo e que tem também esse canal aqui no YouTube, aonde a gente mostra também nos finais de semana a nossa bela culinária. Eu estou aqui tomando meu velho mate bem topetudo, coerba mate rei verde, que tem o sabor da tradição, na minha cozinha da Senseiros Móveis Rústicos. Quero agradecer ao Neko, ao Beto, em especial ao Neko, que esteve aqui ontem, deu um probleminha aqui na nossa torneira, desmontou uma par da cozinha e deu aquela assistência maravilhosa. Então, a Senseiros Móveis Rústicos, além de fazer cozinhas com madeira de munição, de alta qualidade, de alto padrão, também presta assistência quando a gente precisa. Então, agradecer aí, em especial ao Beto e ao Neko, em especial ao Neko, que esteve aqui ontem, e toda a equipe da Senseiros, que a gente sabe que não mede esforço para atender bem os seus clientes. Bom, antes, eu vou largar aqui o meu chimarrão, dizer para vocês, então, que hoje nós vamos fazer um arroz com costela. Costela de boa qualidade, que eu já cozinhei na panela de pressão, por em torno de 20 minutos de fervura, está aqui, tenho separado o caldo, espero que você mostre aqui o caldinho, vamos usar uma cebola de cabeça e teremos também um dente de alho, seis tomates, vamos usar oimento do reino, sal a gosto e o arroz será adicionado na sequência. Quer dizer para você que, realmente, esse arroz com costela fica de primeira qualidade, tá? Nós vamos fazer aí um arroz muito bom e que você pode também usar os seus temperos, se quiser colocar tempero verde e outros tipos de tempero, fica bem à vontade. Eu, na realidade, gosto de fazer só com costela para que tenha, realmente, o sabor da carne. Eu vou ligar aqui o meu fogo, afinal de contas, vamos, então, usar um pouquinho de gordura. É importante que você use um pouco de gordura. Eu usei uma colher de banha de porco, banha de porco, tá? Vou botar, então, aqui para fritar as costelas na panela, que já está pré-aquecida. Ó, mostra a costelinha aqui na panela. Dá uma olhadinha ali, ó. Tem que ter um pouquinho de gordura, porque o que vai dar o gosto da costela é a gordura. Então, tá aí, ó. Vou mostrar para você. Vamos fritar a costela, né? Fazer, ó, aí a banha já está aquecida. Eu vou dar uma fritadinha nessa costela, que eu já cozinhei na água por 20 minutos. Certo? Então, essa costela já foi cozida na água, na panela. Depressão, levantou a pressão 20 minutos. Claro, gente, o tempo de cozimento, a gente quer dizer o seguinte, é na parte de baixo que aperta. Isso, na parte de baixo. Aí, segura a apertadinha na parte de baixo. Aí, nós estamos testando um novo equipamento aqui, e daí deu problema. Não voltou a imagem para mim. Quer dizer para você o seguinte, ó. O cozimento da costela depende muito do tipo de costela que você vai usar. Costela de ripa normal, em torno de 20 minutos, ela vai estar pronta. Tá? Na panela de pressão, com água. Depois, você separa o caldo para poder fazer o arroz na sequência. Tá bom? Eu vou dar uma trabalhadinha na costela e volto daqui a pouquinho para mostrar a sequência deste prato. Hoje, é arroz com costela, aqui no programa Cozinhando com Simplicidade. Tá bom? Fica por aí. Já volto. Vamos dar continuidade no nosso vídeo. Hoje, arroz com costela. Fritei a costela, gostaria que tu mostrasse aqui. Tá fritinha, dourou um pouquinho. É importante dar essa douradinha para soltar o gosto. Tá? Nós vamos fazer o que agora? Vamos colocar aqui, ó. O dente de alho. O dente grande de alho, tá? Dente de alho. Vamos dar uma mexidinha para o dente de alho fritar. Olha ali, ó. Vai fritar o dente de alho e cair um pouquinho aqui. Vamos tirar para fora, né? Aí, ó. Dentinho de alho. Deixa eu dar uma pequena douradinha no alho. Na sequência, nós vamos colocar... Olha ali o alho. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? O alho tá dourando ali, ó. A costela é uma douradinha. Olha aí. Tem que ter gordura na costela, gente. Se não, não tem o sabor. Agora eu vou colocar uma cebola média de cabeça. Vai a cebola também para fritar. Vamos colocar para fritar aqui, ó. Aí, ó. Eu vou pegar o paninho para não me queimar. Ó. Vamos dourar a cebola agora. Então, estamos aí. A cebola, o alho, até dar uma dourada para poder depois colocar, então, o tomate. Vamos deixar dourar um pouquinho. Quer dizer para você que eu quero agradecer mais uma vez. A você que se inscreveu no canal. A você que clicou no sininho, que deixou teu like. Toda quinta-feira nós temos um programa ao vivo. TV Sangue de Gaúcho. No YouTube e na página do Facebook. Então, quero agradecer sempre aos amigos, aos artistas que nos prestigiam. Quer dizer que o programa não tem edição, o nosso programa. Esse aqui não tem edição. Todo mundo faz editado. Eu faço ele ao vivo e ao natural. A gente só para o pauso um pouquinho, quando tem que fazer mais alguma coisa aqui para dar sequência. Para quantas pessoas, quanto de carne eu coloquei? Eu coloquei em torno de 1,3 kg de costela. Quantas pessoas? 4 pessoas. Se você tem 8, você vai dobrar. Claro que você tem que ver se a costela tem mais carne ou menos carne. Às vezes a costela é mais fininha. Então, você põe um pouquinho mais. Mas a quantidade de costela por pessoa é em torno de 400 gramas. Tá? 400 gramas. Então, daria em torno de 1,6 kg para 4 pessoas. Como a minha costela tem mais carne, eu diminui um pouquinho. Tá? Depois vai o arroz, o acompanhamento, porque não é só a costela. Tem acompanhamento. Olha aqui, ó. A cebola está adorando. Está adorando a cebola. Uma olhadinha. Está ficando top. Top, top, top. Olha só. Coisa linda. Eu já tinha fritado a costela. Ela, primeiro, ela foi para a panela de pressão. Tomou um choque de 20 minutos. Tá? A água eu reservei aqui para usar na sequência. Está aqui o caldo. Tem que aproveitar o caldo da costela. E nós temos aqui também o tomate, que nós vamos usar. E no tempero, nós vamos usar pimenta do reino. Eu vou colocar aqui no tomate, ó. Vou ralar aqui no tomate, para que a pimenta do reino também incorpore depois na sequência. Se tu quiser usar outros tipos de tempero, não tem problema. Você pode usar. Tá bom? Eu uso pimenta e sal. Vamos fazer um pequeno pause e eu volto daqui a pouquinho. Mano, meus amigos, inscreva-se no canal TV Sangue de Gaúcho, no YouTube. Deixa lá o teu like. Clica no sininho. Porque aí, quando nós vermos novos programas, você vai ser notificado. Olha, eu quero falar sobre as minhas panelas de ferro. Eu uso o paralelo de ferro para cozinhar praticamente tudo. Essa aqui é uma panela antiga, que era da minha avó. Ela não tem o cabo, seria uma caçarola, se chama. Mas ela é uma panela que já está bem curtida. É uma panela que foi usada pela minha avó, pela minha mãe. E que depois ficou de herança para nós. Então, por isso eu uso essa panela. Porque as pessoas pensam, mas por que não é uma panelinha nova? Olha, panela velha que faz comida boa, já diz a música do nosso querido Sérgio Reis. Vamos lá, vamos colocar o tomate. Ó, tomate para fritar. Então, fritei a cebola, dorei a cebola. Agora vai o tomate. Aí, ó. Vamos fritar o tomate. Eita, Senhor. Vou levantar um pouquinho o fogo. Olha, o tempo para fazer esse prato, entre ferver na costela e na pedra de pressão, fritar, colocar o arroz, vai em torno de 40 minutos a uma hora. Tá? Agora depende, claro, do fogo. Eu aqui tenho um fogo, uma boca de fogo aqui, meu fogão, é tripla. É um fogo forte. A gente sabe que aqui cozinha mais rápido. E a panela de ferro já estava quente quando eu comecei a fazer a fritura da costela. Tá? Mas eu acredito que esse prato, em torno de uma hora, uma hora e meia, de começo a fim, você consegue fazer ele tranquilamente. Vamos repetir a receita aí. 1,3 kg a 1,5 kg de costela. Um dente grande de alho. Pode botar dois, não tem problema. Uma cebola média de cabeça. Seis tomates sem a semente. Não esqueça, tem que tirar a semente. Tá? Porque a semente deixa ácida a comida. Vai duas xícaras de arroz. E eu uso o caldo, que eu cozinhei a costela na panela de pressão por 20 minutos. Eu vou deixar o caldo para fazer na sequência o uso. Tá? Para na hora de colocar a água no arroz, eu uso o caldo da costela. Vai também para fritar a costela uma colher de banha. Banha de porco. Ou qualquer tipo de gordura. Lembrando que não pode ter muita gordura, porque a costela já é uma carne gorda. E o importante para dar o sabor é ter a gordura da costela. Tá bom? Então, você usa a gordura e ao teu gosto para que você possa ter realmente, né? Do teu feitio, do teu estilo. Vamos aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Estou fritando o tomate, não vai água. Ó. Estou fritando o tomate com a costela que foi foi para a praia de pressão. Ficou 20 minutos. Foi fritada aqui para dar uma douradinha. E agora eu estou fritando o tomate. Vejam só que beleza que vai ficar o prato. Quero dizer para você o seguinte, que nós não editamos os nossos programas aqui. A gente não edita, tá? É gravado direto. E na finalização, nós mostramos com fotografias. Então, você tem que ir lá no Facebook ou no Instagram, Sangue de Gaúcho. No TV Sangue de Gaúcho, no Facebook. E no Instagram, nosso perfil é Sangue de Gaúcho. Vai lá que você vai ver as fotos depois de pronta. Essa costela com... Aliás, é arroz com costela. Tá? Arroz com costela. Um prato maravilhoso. Tem o saborzinho da costela. Você frita ele. Se você depois quiser tirar o osso, pode. Fica a critério teu. Eu deixo para dar aquele toquezinho. Quando você vai comer, você tira um pedaço de costela. O arroz. Pode comer com uma saladinha de radite, uma salada de chicória, ou uma salada de alface, ou tomate com cebola. Enfim. O acompanhamento você faz aquele que mais você gosta, e mais você aprecia. Os temperos, também você vai usar o tempero que você quiser. Eu sempre brinco aqui e falo que o tempero é uma espécie de alquimia. Cada um mistura e faz aí, né, a seu gosto. Se gosta de pimenta, bota pimenta. Se gosta de alho, bota alho. Vou mexer mais um pouquinho. Dá uma mostratinha aqui, ó. Desde que o tomate está se desmanchando. Então está quase pronto para largar o arroz. Só vou dar mais uma fritadinha. Enquanto isso, eu dou uma pausa no vídeo, tá? Cozinhando com simplicidade, TV Sangre Gaúcho no YouTube. Se inscreva lá e eu volto para depois colocar o arroz e a água para você ver como é que ficou esse arroz com costela. Olha, eu vou dizer para você, eu estou feliz que tem um sabiá aqui no meu pé de cerejeira que está cantando. Estamos aqui, o som do sabiá, né, as aves que gojeiam não gojeiam como lá. Vou dizer para vocês, pelo vaso e caminha tem um 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 belo ditado, um belo verso que fala sobre o canto do sabiá que é um canto melódico, né, muito triste e ele está cantando aqui e eu estou feliz de ouvir o canto do sabiá. Sabiá do peito roxo que se cria aqui nas minhas árvores, aqui na minha propriedade. Tá bom? Bom, antes, eu estava tomando um mato, estou com a costela praticamente pronta agora, depois de ter fritado os ingredientes todos, eu vou largar o arroz. Está aqui, duas xícaras de arroz, já vamos lá para a panela, certo? Olha aí, duas xícaras de arroz com a costela, dá uma olhadinha, vejam só que beleza, né, aí, olha, essa panela era uma panela da minha avó, então, é uma panela antiga, mas é a panela que dá o sabor nas boias de qualidade de fundamento, tá? fritou aqui, vamos usar então, aqui a água da costela. Sempre lembrando que a quantidade de água para o arroz, ela é o dobro do arroz. Se você colocou duas xícaras de arroz, vai quatro xícaras de água, e depois você vai colocando, né, se for necessário, mais um pouquinho até que ele dê o podo. Eu estou usando aqui arroz arbóreo? Não, não é arbóreo, é parbolizado, mas pode usar o arroz arbóreo, é isso que eu queria dizer para você, o arroz para fazer carreteiro, para fazer risoto, pode usar qualquer tipo de arroz, arroz branco, arroz de moinho, qualquer tipo de arroz. Eu estou usando parbolizado, né, duas xícaras, olha aqui, já está fervendo, né, e eu agora, o que você vai fazer? Eu não coloquei o sal ainda, então agora eu vou colocar o sal. Quanto de sal? Olha, a gosto, eu acredito que uma colher rasa já é o suficiente para temperar esta costela. Então está aí, ó, agora é deixar cozinhar, é deixar ferver, e vai ficar uma delícia. Muito importante, se você não quer que tenha a costela, você pode desossar, fazer com a costela desossada. Pode tirar a gordura, pode fazer do jeito que você quiser. Ele é arroz com costela, o prato de hoje. Pedir para que você se inscreva no nosso canal, TV Sangre de Anjo no YouTube, é muito importante, estamos aí com mais de dois mil inscritos já no canal, quero agradecer a todos que atenderam o nosso pedido, convide a tua família, se inscreva, é muito importante que você se inscreva para que nós tenhamos aí um grande número de pessoas para divulgar esse nosso trabalho. Vamos fazer mais uma paradinha e depois eu mostro a finalização quando ele estiver quase pronto. Ok? Vários meus amigos, estamos chegando ao final de mais esse prato. Arroz com costela é o prato que eu fiz hoje e quer dizer para você que eu estou feliz pelo número de inscritos no meu canal. Estou tomando aqui um mate velho bem topetudo, com a erva mate rei verde que tem o sabor da tradição, que está com a promoção especial, você concorre a três automóveis, sete motos e quatro carrinhos elétricos para criança. Entra no site da Rei Verde e veja esta baita promoção www.reiverde.com.br que tem também uma loja virtual para você comprar todos os produtos da Rei Verde. Sem ser os móveis rústicos, meu amigo Neco. Muito obrigado, Neco. Forte abraço. Teve aqui essa semana fazendo a manutenção aqui na nossa cozinha. Tinha destourado um cano aqui nos fundos e tal e ele esteve aqui prontamente com toda a sua equipe dando aquela assistência que são poucas as fábricas de móveis que vendem móveis e depois dão assistência. Esses não. Esses depois deu problema. Não teve nada a ver com os móveis. Foi um cano que estourou que não é da fábrica, mas eu tive que mexer nos móveis e eles vieram aqui então fazer esta manutenção para a gente. Muito obrigado, Neco. Um forte abraço toda a equipe do Sem Ser os Móveis Rústicos. Bom, eu vou largar o meu mate e vou dizer para vocês, olha eu estou quase no final. Dá uma olhadinha aqui ó, o arroz está quase pronto baixei o fogo aí nós temos duas opções ou deixar o arroz mais molhadinho ou então colocar um pouquinho menos de água e deixar ele mais sequinho. eu particularmente gosto do arroz mais molhadinho então botei um pouquinho mais de água para deixar ele molhadinho e eu vou mostrar as fotos na sequência depois quando nós vamos comer para que você possa ver. Tá bom? Cozinhando com simplicidade é o programa deste sábado estamos aqui no sábado e eu quero hoje também homenagear a Pamela minha companheira minha parceira que está aí atrás da Câmara para estar no aniversário hoje dia 24 de outubro de 2020 então dedico o programa de hoje a essa minha companheira que está sempre aí junto conosco fazendo esse trabalho maravilhoso para divulgar a cultura gaúcha a música a história o turismo enfim uma parceira que fica do outro lado da Câmara mas que é tão importante quanto a gente que está aqui fazendo o nosso trabalho tá bom? então vai o programa para a Pamela hoje esse prato nós vamos saber daqui a pouquinho com bom vinho quem sabe com uma cerveja ou com uma água mineral tá? Cozinhando com simplicidade se inscreva no canal TV Sangue de Gaúcho curta a página lá no Facebook nosso perfil no Instagram dá lá Sangue de Gaúcho quem sabe você segue nós aí para acompanhar as fotos eu vou deixar depois do prato na hora que eu for saborear para que você possa ver tá bom? se inscreva TV Sangue de Gaúcho no Youtube muito importante para nós servidos! Adiós! Adiós! Adiós!